Fala galera, eu sou o Tito com mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje Monstruosidade aqui atrás de mim, né? O que será isso aqui? Fiz um suspenso no Instagram, as peças foram chegando, mas de repente chegou um monte de peças de uma vez, né? E eu vou mostrar pra vocês então o que é isso aqui, porque esse vai ser então o novo computador do Gabriel Turtle ali Que ele é jogador profissional de LOL e também um coach, né? Um especialista em coach da equipe da CNB Então vamos lá, ele me procurou graças a vocês, na verdade vamos lá Fazer um agradecimento especial a todos vocês que me seguem aqui na todas as redes sociais, mas também no Twitter Ele postou que queria montar um computador novo, muita gente me marcou lá, guys Tamo junto cara, muito obrigado E ele me procurou e a gente combinou tudo certinho E eu passei a lista com a configuração que ele deveria montar pro computador dele, baseado no uso que ele ia ter, né? Eu escolhi todas as peças a dedo, marca tudo e até onde a gente comprou E agora vocês vão conhecer as peças do novo computador dele Vamos começar então pelas memórias Dois pentes de 8GB, Corsair 3600MHz Memórias excelentes aí pra Ryzen Essas memórias foram compradas no Mercado Livre, tá? Na Kabum não tinha então, só tinha no anúncio do Mercado Livre 750 reais Que eu me recordo, tá? Temos aqui então, Watercooler É o primeiro que vem aparecendo Corsair H100 Pro, excelente Watercooler, né? Esse Ryzen, vai ser Ryzen, tô adiantando o assunto, né? Pro CPU que vai ser o Ryzen, ele vai dar conta tranquilamente Mas realmente é necessário investir no Watercooler Coisa um pouco pra cá, senão não vai caber Vamos lá, H100 E aqui tá, né? O mini não! Tá o Ryzen aqui bem embalado Mas qual Ryzen esse daqui é? Vocês acham que é um 3600X? Qual será? Eu postei spoiler disso aí no Instagram, né? O pessoal que me segue por lá já deve saber Caixinha bonita, né? E olha só Ryzen 7 3700X 8 barra 16, né? Ele tava a princípio com a ideia de montar um 9900K Só que ele gastaria muito mais, aí fugiria do orçamento dele E com isso, se ele fizesse isso Ele acabaria tendo que investir Podendo investir, aliás, numa placa de vídeo um pouquinho mais fraca Inclusive ela nem tá aqui, ela tá ali embaixo Eu vou mostrar pra vocês que também acabou sendo de outra loja Porque não tinha na cabona Então vamos lá Processador 3700X E aqui também tem, ó O SSD que ele vai usar Corsair MP510 de 480 GB SSD excelente M.2 NVMe por aqui A coisa aqui, olha só Pra proteger a caixa E tem aqui, então, a fontezinha É igual a minha Eu tenho uma fonte como essa TX650M Fontezinha excelente aqui da Corsair Sete aninhos de garantia, hein? Pra não ter dor de cabeça mesmo, cara Vamos lá, então Nossa, olha que delícia Que delícia Olha isso aqui TUF X570 Plus, galera Placa-mãe excelente Eu quero falar um pouquinho pra vocês Sobre o porquê que eu escolhi essa placa-mãe aqui Tá? Ele pagou um pouco mais caro Mas porquê que eu escolhi essa placa-mãe Ao invés de uma B450, etc Vamos lá Eu já falei com vocês sobre isso em algumas lives No grupo do Facebook Pelo Insta O que tá rolando é o seguinte A AMD, por enquanto Ainda tá sofrendo com um pequeno problema De que não estão batendo Não está batendo O clock boost Dos processadores da AMD Na grande maioria das placas-mãe, né? E isso tá sendo corrigido através de BIOS A AMD junto com os fabricantes Pra que o boostzinho Possa pegar legal E, cara Essas atualizações de BIOS Estão chegando primeiro na X570 A X570 a gente sabe que suporta nativamente Terceira geração Então eu falei, bem, eu vou montar com dor pra ele Mas e aí? Quando sair uma BIOS pra melhorar o 3700X Eu vou ter que ir lá atualizar? Não Vamos garantir um pouquinho mais de longetividade Pra que ele não tenha nunca na vida dele Dor de cabeça com placa-mãe E por isso Já forcei ele pra pegar a X570 Tuffy Plus Que é o melhor custo-benefício hoje De X570, tá? Então ela já vai Eu vou atualizar a BIOS Claro que já tem BIOS mais 9 Que com certeza do que é que está aqui E o 3700X vai fazer aquele boostzinho maravilhoso Pra dar muitos FPS Então essa foi a razão pela qual Se ele tem o budget Se ele tem a grana pra investir Já dei a letra pra ele Falei, olha, compra a X570 Porque tá acontecendo isso, isso e isso Ah não, então eu vou comprar Ele nem... Tranquilo Com relação a isso agora Vamos ver então O que que falta aqui, né? Eu vou até colocar essa caixão pra baixo Porque só falta uma coisa Falta o gabinete O gabinete Eu até concordo que é um pouquinho mais simples Do que se um kit como esse merecia Mas é um bom gabinete Vem com três fãs aqui na frente O Corsair Spec Delta É um gabinete RGB Vocês estão vendo aqui as três fãzinhas Três na frente Uma na traseira Então vai ser assim Um fluxo de ar bem bacana Pro futuro Posso conversar com ele Pra colocar mais duas em cima Mas por enquanto Na realidade é o seguinte, né? O que que acontece? A gente não precisa colocar fãs em cima Porque o watercooler vai ser instalado em cima Jogando ar pra fora Então a gente tem um intake pela frente, tá? Vai entrar ar do gabinete Pelas três fãs na frente Vai sair ar quente pra fora Junto com o watercooler E na traseira também Então acabou casando tudo O que que acontece? Um gabinete como esse A gente sabe que é um pouquinho caro Só que ele vem com todas as fãs Uma coisa que tem acontecido bastante Às vezes você vai procurar um gabinete E você vê Nossa, 250 reais Você vai ver Não vem com nenhuma fã Aí você tem que gastar em fã Você chega nos 400 reais Então pra não ter essa dor de cabeça Vai ser tudo bonitinho Corsairzinha, RGBzinho Beleza Já fiz ele investir nisso aqui No final sai elas por elas, né? Dependendo do gabinete que você comprar E tem que comprar fãs também Então tá aí As peças Tá tudo por aqui E a cerejinha do bolo Que foi comprado em outra loja Porque na Cabo não tinha RTX 2070 Super Ele não teria o budget Pra pegar 2070 Super Se tivesse ido pra 9.900K Mas como ele foi pro Ryzen Teve aqui pra 2070 Super E a maneira como eu vou Otimizar isso aqui A escolha das memórias Tudo que eu vou fazer Vai ficar perfeito Com essa placa de vídeo Ele iria pra uma 2060 Ou 2060 Super Bem inferior isso aqui Pra quem não sabe 2070 Super é 15% a 20% Mais forte que 1080 Ti Ou seja É muita coisa galera Então é isso Strikezinha, né? Linda ela Que é um delicinha, né? E agora vocês vão acompanhar Então a montagem desse computador E uns testezinhos preliminares Quem sabe em jogos Vamos ver como é que tá Aí o nosso tempo Beleza? Mas é isso Obrigado a todos vocês Que me seguem Que deram essa força no Twitter Obrigado de novo ao Gabriel Turtle Por confiar em mim Pra montar Ele inclusive tava conversando com ele Ele disse que isso aqui É o sonho dele há muito tempo Há quase 10 anos assim Ele sonha em ter um computador Sabe? E ele me procurou Pra realizar esse sonho dele Puta, é um prazer assim Imenso, cara Eu fico muito feliz Obrigado pela preferência E obrigado novamente a todos vocês Os inscritos, os seguidores Vocês são sensacionais O que seria de mim sem vocês? Nada, galera Isso é um fato, beleza? Vamos acompanhar um pouquinho A montagem então E aí eu volto depois Vamos começar essa montagem então Eu vou aproveitar alguns momentos Desse vídeo Porque geralmente a gente acelera tudo E eu não falo muito sobre as peças Mas vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre essa X570 Que é bem interessante a gente aproveitar o gancho Temos então X500 Linda a placa Meu Deus do céu Olha só Tem até dissipador pra M.2 Coisa que a gente não vê Muito comum Tem uma Parece que um reforço diferente Aqui no slot PC Express Ao menos o principal Placa bem interessante Placa de áudio Tem bastante capacitores Ela é dividida do PCB Tem também Essa chapinha Porque pra isolar O chip de áudio em si Sobre as expansões Nós temos aqui 4 USBs 4 USBs 2.0 Tem a porta de comunicação Ainda serial Antiga a porta 4 portas SATA Temos aqui Uma conexão pra ASUS Aura Que seria os RGBs 4 portas SATA Uma porta USB 3.0 Frontal Conectores de fãs Temos aqui Um opcional Que seria pra watercooler Aqui tem mais um Pra chassis Pra gabinete Aqui então Nós temos Um conector de fã Pra CPU E outro aqui Seria opcional No caso Se alguém fizesse Push and pull Temos mais dois Conectores RGB Aura Interessante é o seguinte Aqui na alimentação dela A gente pode observar Que tem 1x8 E mais 1x4 A alimentação do CPU Você não precisa Ligar obrigatoriamente 1x4 Principalmente Pra você usar em estoque Talvez Olha só Remotamente A hipótese Você poderia perder Um pouquinho De desempenho Caso você liga Um 3950x Que é o 16-32 E não utilize Esse conector aqui De energia auxiliar Então pode usar Numa boa Conectando só Esse aqui 1x8 Tudo bem A gente vê então O dissipador do VRM O VRM aparenta ter Muitas fases por aqui Vamos lá 6, 7 7 de cada lá 14 fases 14 bobinas Ali na realidade A gente não sabe Como que é o projeto Embaixo disso aqui Mas mais informações Aprofundadas Sobre isso Tem na nossa tabela De VRM Onde essa placa Consta por lá também Inclusive naquela tabela Consta que essa placa Suporta basicamente tudo Ou seja Até overclocking 3950x Então é uma placa Realmente bem parruda Aqui na parte traseira Nós temos Olha só Muitas USBs 3.0 USB tipo C DisplayPort HDMI Mais duas USBs Tipo 3.1 Inclusive o áudio Bem interessante Tem ali Saída digital ótica Nem todas as placas Tem isso aí Geralmente Então muitas possibilidades De expansões Ainda tem o velho Conhecido P2 Por aqui PS2 perdão Então tem muitas possibilidades De expansão realmente Nessa placa Construção para entrar Ser bem bacana E como vocês sabem A linha X570 É necessário que O sistema de resfriamento Do dissipador Aliás da ponte sul Dela Que seria o chipset O X570 Tem que ser ativo A gente está vendo Que realmente esquenta bastante Não sei exatamente o motivo Mas eu sei que esquenta Então os projetos Que a gente vê por aí Agora tem o fanzinho Para refrigerar Sobre o M2 Nós temos um M2 aqui E o outro M2 Que a gente poderia colocar Então nesse dissipador Que no caso aqui Desse computador do Gabriel Eu vou usar no dissipador Com certeza Não vou deixar ele exposto Por ali não Para quem não sabe Alguns M2 Chegam a esquentar até 80 35 graus Dependendo da situação Gabinete fechado Temperatura ambiente Tudo mais Em uso No caso o SSD M2 Dele vai ser de 480 gigas Só vai ter esse Então vai ter tudo Windows, jogos e programas Então é interessante Que a gente coloque sim No dissipador Porque o SSD M2 Vai estar sempre sendo utilizado Mas é isso Não tem muito o que comentar Sobre essa placa Sobre a questão de suporte De memória Eu já vi no site da ASUS Que vai ter 4400 MHz De memória Então enfim É uma placa Que suporta tudo Que recebe atualizações Primeiro do que as outras Dos outros chipsets É uma placa bem bonita E bacana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Estamos aqui então E agora Olha o que que é Gabriel Turtle Fala um pouquinho O que que você achou, cara? Cara, é surreal Essa máquina Tipo, tão bonita assim Cheia de neon Achei maravilhoso O som também Tá espetacular Não, tô demais O título é, mano, muito bom E aí Olha só Não foi só o computador Que ele quis Ele me perguntou o teclado Comprou um teclado Igual o meu K70 MK2 RGB Pra quem não conhece Da Corsair Não satisfeito Comprou um Game One Igual o meu E a placa de áudio também Cara Create Sound Blaster Ali A ZX Mas cara Que computador, cara Parabéns e muito obrigado, mano Eu que agradeço Tá doido Até o monitor também, né O monitor também não tinha Comprou 240 Hz E tudo com indicação minha, cara Muito bom Agora é só aproveitar, cara Agora eu vou aproveitar demais Bom, galera Vamos lá Pequeno probleminha de continuidade Aqui no vídeo Eu comecei as gravações Vocês já viram que era Devem ter visto que é outro dia Outra roupa Enfim Tive algum trabalho pra fazer Eu acabei ficando sem tempo Pra gravar o resto Pra finalizar o computador em si, né Ficou faltando formatar Instalar alguns joguinhos Mostrar alguns testes pra vocês Mas de qualquer forma Não vai dar tempo de fazer isso Me desculpa pessoal realmente Mas enfim É um 3700X Vocês já conhecem O poder, por exemplo De uma 2070 Super Tem muito teste disso na internet Ela é 15% a 20% mais rápida Que uma 1080 Ti É um processador excelente Tá com um watercooler muito bom Um watercooler bacana da Corcel Vai conseguir segurar Numa boa temperatura Fiz alguns testes aqui em benchmark Que a temperatura ficou Totalmente aceitável Você põe um estoque, né Essas memórias de 3600 Ajudam bastante A ter mais FPS A ter mais desempenho em jogos Isso faz muita diferença Mas em resumo Tá isso aqui, ó Temos 3700X X570 Tuff Plus Ótimo custo-benefício Tem aparecido por 950 reais Na internet toda semana As memórias 750 reais da Corsair Processador foi Aparece na promoção Por 1500, né Tem aparecido quase toda semana De 10 a 10 dias Tem aparecido Mas o preço normal É um 799, né O 3700X Placa de vídeo Foi o mais caro Na casa dos 3 mil reais Mas enfim O modelo Strix Acaba sendo mais caro Mas compensa Na temperatura Que ficou baixíssima Em alguns testes Que eu acabei conseguindo fazer De qualquer forma O ponto que eu quero chegar É o seguinte Hoje é segunda-feira Segunda-feira, dia 14 Vocês vão até assustar Quando ver esse vídeo Que vocês devem ter visto Provavelmente Que era um outro dia Tem quase 10 dias Que eu comecei a gravação Desse computador E eu tenho que devolver Por Gabriel Não dá pra eu ficar Segurando o computador Só pra fazer vídeo Infelizmente Nesse vídeo Eu não vou conseguir Deixar uma coisa Completinha pra vocês No sentido de mostrar Literalmente o desempenho Em jogos Não vai dar Mas vão ter outras oportunidades Eu tenho certeza disso De qualquer forma Eu tenho o 3800X O Ryzen Tem muita novidade Sobre o Ryzen Chegando por aí Fiquem ligados E eu vou Ver se eu consigo Uma placa de vídeo Mais forte que a NVIDIA Pra que a gente consiga Fazer alguns testes Com esse Ryzen Mas é um processador excelente Atrelado a memórias corretas Como eu falei No começo do vídeo Porque assim Quando eu faço um vídeo De montagem de computador Ou qualquer vídeo Que eu faça Eu não tento focar Só no assunto básico Eu sempre tento Incrementar o vídeo Com alguma informação Interessante pra vocês Por exemplo O vídeo da montagem Do PC do Dexzera Aqueles dois computadores De 30 mil reais Os dois computadores Eu consegui incluir Num vídeo Um tutorial Sobre como você Mandar o áudio De Dual PC Stream Um pro outro De uma maneira simples Então tipo assim Eu sempre tento Incluir informação E não só o assunto Cru em si Que seria Que o computador Do Gabriel Turtle Um exemplo No início desse vídeo Eu falei um pouco Sobre o X570 Eu expliquei Por que a escolha Da X570 Pela questão do clock Que é a utilização De BIOS Tudo mais Falei sobre a escolha Das memórias Que não é tão importante A latência Mas sim Você usar o Infinity Fabric A 3.600 Também Então assim Sempre tento incrementar Mas me perdoem Dessa vez Não vai ter como Eu tenho que levar Com dor pra ele Agora Agora Que horas São 9h40 Tenho que levar Com dor pra ele Agora Mas é só Tô gravando aqui Pra fazer essa finalização Pra vocês Ele com certeza Vai ficar muito satisfeito Sigam ele nas redes sociais Ele com certeza Vai fazer alguns posts Falar sobre isso E é isso guys Mais um computador montado Tem muita coisa Vindo por aí A Team Reapers Vai montar comigo 4 computadores de uma vez Nós montamos aquele primeiro Agora vamos montar mais 4 Então tem muita novidade Vindo no canal galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui Me desculpem de novo Não consegui fazer um vídeo tão completo Mostrando desempenho em jogos Mas é que não tem tempo Não dá Entendeu Infelizmente não tá dando Gostaria que pudesse Mas eu não posso segurar o computador dele Tem que devolver pra ele Porque trabalha Trabalho E assim Gostaria de poder Melhorar um pouquinho mais pra vocês Mas a medida do tempo A gente vai se ajustando Essa última semana que passou Agora foi BGS Encavalou tudo Teve muita coisa pra fazer Não deu tempo De qualquer forma é isso Tamo junto Muito obrigado Deixe seu like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Pra que você não perca As próximas novidades Tem muita coisa boa por vir